Música Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super especial Para uma pessoa mais especial ainda Eu recebi um presente de amigo secreto Eu participo de um grupo no whatsapp E aí eu fiz amigo secreto com mais 4 amigas E todas já receberam seus presentinhos E só faltava eu Aleluia É aquela coisa né A gente fica ansioso para esperar Esperar não, a gente fica ansioso para receber e tudo mais Eu já estava super ansiosa para receber meu presentinho Porque todas as outras meninas já receberam os presentes delas Inclusive a minha amiga secreta Ela já recebeu o presentinho E aí faltava eu receber o meu presente da minha amiga secreta Então o que aconteceu? Nós fizemos esse amigo secreto ano passado Em dezembro Porque é sempre em dezembro No mês de festas Natal e Novo A gente sempre faz amigo secreto Mas assim, a gente sempre faz assim em família E eu nunca fiz assim virtualmente Então foi a primeira vez que eu fiz Só que daí eu ia viajar Porque eu não ia passar o Natal e o Ano Novo aqui na minha casa Eu ia passar na casa da minha sogra E não ia ter ninguém em casa para receber meu presente Então demorou para me receber por causa disso E também depois a minha amiga Quem me tirou Teve assim os contratempos E aí demorou um pouquinho para me mandar Mas felizmente ela me mandou Que legal né? E a caixa é bem grandona Olhem só o tamanho da caixa Só que assim, pera um pouquinho O combinado era nós abrirmos em vídeo os presentes Mas aquelas banadas Elas não cumpriram com o combinado Todas já foram abrindo antes Porque não aguentaram a ansiedade A curiosidade de saber quem tira quem O que foi que recebeu E aquela coisa toda E eu fui a única que Deixou a caixa fechadinha Para abrir em vídeo junto com vocês Até porque eu quero que a minha amiga secreta Veja a minha reação ao abrir Então aqui está a caixa na minha mão Ó, eu nem tirei O papel envolvido Na caixa né Na qual ela foi embalada Vocês entenderam Então aqui está o endereço da minha amiga secreta Aqui está o meu E eu nem tirei esse papel Porque eu vou abrir aqui Junto com vocês, tá? Confesso que eu estou bem curiosa Eu já fui me arrumando aqui rapidinho Para poder gravar esse vídeo E ver logo o que foi que eu ganhei Quero pegar aqui uma tesoura Para abrir Porque né A caixa aqui no momento Está bem difícil Está bem embaladinha E eu bem cabeçuda Eu guardei a tesoura Sem que eu vou precisar dela E agora? Cadê a tesoura? Agora que eu preciso Não sei onde ela está A minha amiga secreta é danada Ela fechou bem fechadinho Só para dificultar na hora de eu abrir Então aqui está a tesoura E eu quero ver O que tem dentro desta caixa Ó Dá até dó de me arrumar mais Estou muito curiosa E a minha qualidade é maior do que a minha dó Então ó É uma caixa bem grandona Eu não achei que eu ia receber Uma caixa tão grande assim Porque tudo que nós mandamos Uma para as outras Nós combinamos assim De ser simplesinho tudo Mas a minha amiga caprichou No meu presente, né? Estou cortando aqui do ladinho Não dá para vocês verem Mas eu estou cortando aqui Está vendo? Aqui e agora eu vou abrir do outro lado E quem é a minha amiga secreta? Quem foi que me tirou? Eu não vou contar Eu não vou contar agora Quem foi que me tirou Vamos ver se vocês adivinham quem foi Abri Ó Ai, eu estou muito curiosa Qual é a mulher que não fica curiosa, né? E olhem só que graça Tudo bem embaladinho Eu vou pegar primeiro Logo esse aqui que já está em cima Olha que gracinha Tudo bem embaladinho Eu não estou nem é isso O vídeo vai ficar grande Eu vou mostrar um por um Com detalhes, né? Então quem é negócio de ficar grande Fecha a janelinha e vai ver outra coisa Então, ó Vamos abrir aqui o primeiro Ai, que lindo Olha Olha aqui, minha amiga secreta Nem preciso contar para vocês quem é Olha que coisa mais fofa do mundo É a Olivia Ela é a minha amiga, né? Ela me tirou Ai, que fofinho Eu acho que era isso daqui Que ela falou, assim, para mim Ela se desculpou pela demora Em mandar meu presente Mas ela disse Ai, Pri É porque eu quero fazer uma coisa personalizada Bem especial para você E ainda não está pronto E aí eu Não, não tem problema Então eu acho que era isso daqui, ó Ai, eu amei Me conta depois, Olivia Esse presente personalizado Era esse daqui Olha que lindo, lindo, lindo Eu pensei que fosse uma caneca Quando ela falou, assim, personalização Depois eu pensei que fosse uma camiseta Porque personalizam esse tipo de coisa, né? Nunca passou pela minha cabeça Que fosse isso daqui, ó Lindo, lindo, lindo Eu amei E aí está escrito aqui Amiga Sua amizade significa muito para mim Que Deus te ilumine cada dia mais Te amo Ai, que lindo Também te amo, meu amor Te amo de todo o coração Olha Ai, eu amei É muito, muito, muito lindo Eu vou deixar aqui em cima Da minha penteadeira Lindo, lindo Eu amei E essa foto nós tiramos Foi em 2014 Quando eu estive em São Paulo E fui visitar ela Fui conhecer ela pessoalmente Aí ela me levou aqui nesse Nesse lago Eu fiz um vlog lá com ela Se vocês não assistiram Eu vou deixar aqui para vocês assistirem E nós tiramos essa foto juntas Foi até o Victor Meu esposo Que tirou essa foto aqui E eu estou com um colarzinho Que ela me deu Olha que lindo E essa foto também é muito especial para mim Não só por causa dela Por eu ter ido lá conhecê-lo Mas também eu estava grávida E não sabia Eu estava grávida do Nandinho aqui E eu não sabia Ai, que lindo Amei, amei, amei Só não vou chorar Porque deu trabalho Me montar assim bonitinha Então Aqui tem outro presente Ela falou para mim Que ia me mandar coisinhas Da Contem em grama Ela trabalha na loja da Contem Para quem não sabe E aí tem outro presentinho aqui Tem até um lacinho Mas o lacinho soltou Olha que gracinha Ela falou para mim Que ela ia me mandar Uns produtos da Contem Que ela usa E ela adora Super indica E eu acho que são esses aqui Olha Eu tenho saquinhos assim Guardados até hoje De quando eu fui lá Na casa dela Como eu falei Ela me encheu de presentes Quando eu estive lá Eu também deixo esse vídeo Aqui para vocês E eu guardei todos esses saquinhos Que ela colocou Os presentinhos para mim Então olha que gracinha Essa é a embalagem Então aqui É um corretivo facial E esse daqui É um batom Ai gente Que coisa mais querida Lindo, lindo, lindo Olha essa embalagem Que gracinha Toda rosinha Lindo, lindo, lindo Essa aqui é a cor ousada Ui Bota ousada nisso Hoje eu estou ousada Olha o meu batom Bem escuro Olha que lindo Esse batom que ela me deu Quase da cor do meu esmalte Ai que amor Meu Deus Que coisa mais querida do mundo Valeu a pena Ter esperado A minha caixa chegar Todo esse tempo Valeu a pena Ter esperado Principalmente por causa disso aqui Com certeza Esse aqui vai ser O melhor presente O que mais que ela mandou Tem aqui um outro pacotinho Pesado Por sinal Olha que lindo Ai que coisa linda Meu Deus É muito bom a gente ganhar presente Quem não gosta de ganhar presente Quem não gosta de ganhar presente É insensível É doido Sei lá Mas o melhor é a amizade Que a gente tem Sabe Ai eu amo Essa bolinha Eu amo Ela sabe Olha o que ela mandou Pra mim Olha o que ela mandou Pra mim Eu já tenho Um desse daqui Tenho não Minto Eu tenho O da C1G Que é a linha mais barata Da Contem E eu queria muito Esse daqui E ela me mandou Ah Eu amo Manteiga corporal Hidratantes Olha Gente Esse daqui É muito cheiroso Muito Se você quer Um Um hidratante Uma manteiga corporal Que seja assim É Com uma hidratação Bem pesada 100% Compre esse daqui Que vocês vão amar É uma delícia Eu não tenho Eu tenho a outra E tem um que o pote É todo preto Mas eu já mostrei Pra vocês E esse aqui Tem a mesma qualidade Ai meu Deus Ai tem muitas coisas Lindas aqui Até agora Eu já estou amando Ela já me surpreendeu Com aquela foto Aqui tem um outro Um outro pacotinho Que eu acho Que é um vidro Ai eu acho Que eu sei O que é isso aqui Olha Olivia do céu Eu acho Que eu sei O que é esse É aquele perfume Da Playboy Da Avon Que você ainda Jogou um vídeo Foi acho que ontem Eu estou gravando Esse vídeo hoje Dia 26 Eu não sei Quando ele vai pro ar Mas eu acho Que eu vou tentar Colocar ele hoje Então no máximo Amanhã dia 27 Ela jogou um vídeo Mostrando os novos Perfumes da Avon Que ela comprou E eu fui lá comentar Como eu sempre comento Em todos E ai eu falei Do perfume Da Playboy Da embalagem Tudo E eu não acredito Que ela mandou um pra mim Ela mandou um pra mim Eu não acredito Olha isso aqui Uma pessoa tão desastrada Que está até tirando A tampa do lugar Olha que lindinho Meu Deus do céu Não Eu vou ter que passar Até porque eu não passei Perfume mesmo A pessoa nem tomou banho Mas vai passar perfume Mesmo sem banho Porque mesmo sem banho Eu sou uma pessoa Muito cheirosa Que delícia Ai ela descreve Esse perfume No vídeo dela Eu vou deixar o vídeo dela Linkado aqui pra vocês Ai que lindo 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 Eu amei Eu falei lá No vídeo dela Ai vocês vão assistir Vão ver meu comentário Eu não vou falar O que foi que eu comentei Vocês vão assistir Ai eu não acredito Que ela fez isso Não E tem mais coisas Olha só Tem mais esse outro aqui Bem grandinho Bem gordinho Tudo com lacinho Gente Olha que amor E lilás Detalhe Eu amo lilás É a minha cor favorita A câmera Acho que tá meio que Desfocando De vez em quando Mas Não reparem Reparem no que eu tô mostrando Pra quem será Que é esse aqui Né Oh meu Deus do céu Até meu bebezinho Ganhou presente Meu Deus Olha Olha que amor Toalhinha amedecida Pro meu Nandinho Lindo Ai ele é muito carinhosa Gente Ela é carinhosa Com a minha família Sabe Não é só comigo Não é com meus filhos É com meu esposo É um carinho É um doce em pessoa Tem mais coisas aqui Tem um aqui Com um papel de carinho Que com certeza É pro Nandinho também Ai Que coisinha fofinha Ela comprou lá na loja Caramelada Caramelada Moda gestante Bebê Enxovais E acessórios Eu deixo o endereço Aqui pra vocês Eu até não vou rasgar O adesivo Pra poder ter o endereço Aqui pra deixar Aqui embaixo Caso vocês tenham interesse Né Vou ter que cortar O pacotinho Vamos ver Ah Que coisinha Mas Me mocha De mamãe É da marca Mafessone E eu comprei Várias roupinhas Pra ele Dessa marca Porque é uma marca Muito boa E o bom é que ela Mandou tamanho G Que ele já tá usando G Ele fez 5 meses Agora é dia 21 Mas ele já tá no G Olha que lindo Lindo, lindo, lindo Uma girafinha Aqui Com um leãozinho Ai que amor Que amor E o outro aqui É cheio de carrinhos E barquinhos Ai que lindo Gente Quem agrada Meus filhos Agrade a mim Né Então ela já tá Me agradando Aqui duas vezes Tem mais coisas Tem um pacotinho Aqui de coração Ai que amor Que amor Que amor Que amor Olha eu não esperava Por tudo isso Eu achei que ela ia mandar Uma coisinha mais simples Sabe E ela me encheu De presente Aqui Ela me mandou Esse batom aqui Da Contem É Esse daqui É o Rosemate Esse aqui Eu sabia Que ela ia me mandar Porque ela Ela ganhou Nos batons Da Contem Grama E ai ela tinha Essa cor repetida E ai eu gostei Da cor E ai ela me deu Então esse aqui Eu sabia Ó É esse tom aqui O resto Tudo aqui Eu não sabia Tudo Fora esse batom Tudo tá sendo Assim super surpresa Ai eu sabia Também do Lápis da Avon Esse aqui Que é o Mega Impact Então eu só sabia Do Mega Impact Do Mega Impact E do batom Da Contem Grama O resto tudo Foi surpresa Eu não sabia De nada Então Um lápis Mega Impact Da Avon Me mandou Também Uma caneta Delineadora Também Da Avon Ó E eu super Estava precisando De uma caneta Delineadora Porque eu não tenho E eu ia comprar Uma E me mandou Um lápis Batom Da Natura Faces Que veio nessa Embalagem aqui Bem bonitinha Meio lilás Meio roxinha Olha que lindinho Esse lápis Não Eu tô super surpresa Com tanta coisa linda Que ela mandou pra mim Eu não esperava Que eu fosse ganhar Tudo isso O que mais que tem aqui Tem aqui Um outro pacotinho Ela me mandou Um esmalte Da Vult Essa cor Eu não tenho Esse daqui É a cor Urbana Lindo 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 Esse daqui Ela postou Uma foto Acho que ela colocou No Insta Ou foi no Facebook Aí eu gostei Da cor Ela mandou Lá no nosso grupo Também O grupo Dicas das Divas Então se você ainda não conhece Assista os nossos vídeos Que a gente faz Vários vídeos legais E aí lá no grupo Ela postou uma foto Com esse esmalte Eu achei linda a cor E as unhas delas Estão super fortes E lindas Inclusive ela fez um vídeo Falando sobre Como ela conseguiu Deixar as unhas assim Eu vou deixar Esse vídeo aqui Também pra vocês Porque as unhas dela Estão assim ó Perfeitas E ela tava usando Esse esmalte Eu amei Ela falou que ia mandar Um pra mim também Então daqui Eu só sabia Do lápis Magpie Batom Da Putem E esse esmalte aqui E ela mandou Esse outro brinco Lindo aqui Da LZH Olha que lindo Câmera não desfoca Filha por favor E super vai combinar Com o meu cabelo Que é preto Ó Lindo 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 Tem mais coisa Gente Não acabou não E tem aqui Uma outra caixinha Que eu acho Que é outro perfume Olha Não Não acredito Que é outro perfume Só falta ser Mais um perfume Que eu tinha vontade De ter Aí eu vou pular Né Eu vou pular Daqui Da onde eu estou E vou sair Lá na casa dela Vou pular Eu vou sair Na casa dela E vou agarrar ela E enxergar de beijo Ela mandou Um esmalte Rosinha É a cor Love É da Color Trend Color Trend? É Mas esse aqui Ela mandou pra Emanuele Ela me avisou Que ia mandar pra ela Pra mim Não pensei que era pra mim E me mandou Esse aqui Da Bruna Marquezine Que é aquele Dregadê Meu Deus A pessoa tá tão assim Né Sob efeito De tantas emoções Que ainda falam errado Esse daqui É o efeito Degradê Ó Ela mandou Esse aqui Lindo Eu não tenho Nenhum esmalte Dessa linha Aqui Da Bruna Marquezine E esse daqui Eu não sei a cor Não Não sei a cor Mas Deixa eu ver Tem que ver Ah não Não é perfume É sabonete Ó É sabonete Mas achei que fosse Perfume Por causa da caixinha Ah não Não é sabonete Não A pessoa não lê Né Tão ansiosa Que nem lê Que tá escrito na caixa É um hidratante Esse daqui É da fragrância Orquídea Ai que cheiro mais gostoso Eu sou a louca Do hidratante Da manteiga corporal Do sabonete Eu amo Tudo que quer ser Cheirosinho E ela me deu Esse daqui Nossa Eu vou adorar também Né Porque passar isso aqui Tá toda chegada Eu já vi Porque a gente Foi com os dois Aí não passou pra mim E me mandou Agora acabou Tá bom né Priscila Tá bom Já ganhou prazer demais Né Tá mais do que bom Ó Acabou E aí ela me mandou Esse outro aqui Bem grandinho Ó Olha essa caixinha Que graça Eu não sei o que que é Ai que lindo Olha só Que chique Isso aqui Eu não faço ideia Do que seja não Nem conheço a marca Nada Deixa eu ver O que que é isso daqui Ah é da marca Corrês Ó Eu não sei se é Corrês Ou é Corrês Que fala Eu acho que ela Que é sabonete Não sei Não é sabonete Não gente É um perfume Olha que linda A caixinha abre Toda assim Cheia dos efeitos Olha que graça Ela fecha Ó Assim Assim E aí fecha Aqui do lado Ó Olha que caixinha Mais chique É um perfume Gente Olha que lindo E é de baunilha Não Meu Deus Não Essa mulher Quer me matar Não sério Nossa Que cheiro Mais gostoso É de baunilha Ó Olha que lindo Olha a embalagem Que linda Amei o cheiro O cheiro A embalagem A caixinha Aqui ó Tudo 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 Lindo Gente É muito chique Isso aqui Olivia Do céu Isso aqui Deve ter custado Caro Fala sério Meu Deus Ela é muito E aqui vem outra Caixinha Ó Esse aqui sim É um sabonete Ai a caixinha Bem lacrada Dá até dó De abrir Ela me deu o kit Gente O perfume Junto com o sabonete Olha só Olha que lindo Com certeza É um sabonete De vegetal Que tem um cheirinho Que lembra canela Sei lá Nossa Que coisa Mas Meu Deus Eu não acredito Que ela me mandou Tudo isso Não acredito Gente Por mim Ah eu estou besta Eu estou mais passada Do que roupa Com tanta coisa Que ela me mandou Mandou presentinho Para a Emanuele Mandou presentinho Para o Nandinho Sério Valeu a pena Eu estou esperando Todo esse tempo Para receber essa caixa Minha linda Minha amiga Amada Ó Você sabe Que eu amo você De todo meu coração Né Uma das bênçãos Que eu recebi Assim Não só lá Em 2014 Mas uma das bênçãos Que eu recebi Na minha vida Até hoje Foi ter conhecido você Foi ter a sua amizade Na minha vida Eu sou muito feliz Por ter você como amiga Você sabe disso Eu gostaria de morar Bem pertinho de você Para estar sempre Te vendo Para a gente poder conversar Para a gente poder sair Mas infelizmente Eu não moro perto Eu moro longe Mas você sabe De todo meu carinho Você sabe do carinho Do amor Da amizade Que eu tenho por você Mesmo estando longe A gente transmite Tudo isso De amor De carinho De amizade Uma pela outra Através dos nossos vídeos Através do whatsapp A gente está sempre conversando A gente é tão assim Amiga Nós somos tão confidentes Que a gente conta coisas Assim Íntimas Da nossa vida Uma para a outra A gente se aconselha A gente se ajuda Não só A gente Não só se ajuda Aqui no youtube Com os nossos vídeos Com edições Com temas Mas até na nossa vida pessoal Então a sua amizade É muito importante Para mim Você é muito importante Para mim Você sabe E a sua amizade O brinco O brinco aqui é a cara dela Ela mesma falou num vídeo Que brincos desse tipo Assim mais escurinhos Prata Que eu falei num vídeo Que brinco prata Destaca o cabelo preto Então com certeza Ela pensou Sabe Pensou em mim Quando escolheu Esse brinco Então tudo foi escolhido Assim Com todo amor Com todo carinho Pensando em mim Pensando no meu post Pensando Ah a pri vai gostar disso A pri vai gostar daquilo E pra mim Isso tem Todo o valor Sabe Tem o maior valor do mundo O valor pra mim Não tá no preço Não tá quanto custou Sabe O produto que ela comprou Tá assim O foco dela Que foi eu Pensar Se eu ia gostar Pensar que era a minha carinha Que combina comigo Então pra mim Isso não tem preço Sabe E se eu tivesse Que colocar um preço ali Não teria como Porque É o É o maior valor Sabe Valor em dinheiro Pra mim Não importa O que importa É a pessoa Ter se doado Ao escolher Cada coisinha Pra mandar de presente Pra aquela pessoa Que ela super considera E eu agradeço De todo meu coração Muito obrigada Por cada presentinho Que você mandou Desde o Do mais pequenininho Desde o mais simples Até o Que com certeza Foi mais caro Muito obrigada mesmo De todo meu coração Deus abençoe você Abençoe o Gil Abençoe a família De vocês Abençoe a nova fase Da vida de vocês Que vocês se mudaram Estão numa nova casa Então que Deus Venha abençoar vocês Nesse novo lar E que Deus Retribua pra você Minha linda Tudo em dobro Em triplo Retribua pra você Tudo que você merece Tá Eu te amo De coração Ó Coraçãozinho pra você Muito Muito obrigada Amei tudo Que você me mandou Mas O que pra mim Assim Foi mais especial Foi esse daqui Ó Esse foi o mais especial E você Entende o porquê Né Muito Muito Obrigada Te amo Muito 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 Um beijo Grande no seu coração Muito obrigada Por tudo Mas principalmente Pelo amor E pelo carinho Que você tem por mim Não só por mim Mas também Pela minha família Eu fiquei muito feliz Por receber tudo isso daqui Sabe Vou ter muitas coisinhas Pra usar Pra mostrar pra vocês Pra resenhar pra vocês Usar em vídeo Tudo mais Pra Olivia ver Que eu tô usando Que eu amei E eu vou ficar toda Chegazinha Com os perfuminos Com as coisinhas lindas Com os saboritinhos Que ela me mandou E é isso Um beijo grande pra você Sua linda Minha gostosa amada E Eu vou deixar o canal Da Olivia aqui embaixo Pra vocês conhecerem O canal dela Conhecerem os vídeos dela Ela é um amor de pessoa Vale a pena ter ela Como amiga Tá bom Então eu vou deixar O canal dela Aqui embaixo Se vocês gostaram do vídeo Não deixem de clicar Em gostei Compartilhem esse vídeo Não só pra conhecerem O meu canal Mas conhecerem O canal dela também E Favorite Se inscreva Se você não for inscrito Tá bom Um beijo grande No coração De todas vocês Que me assistiram Muito obrigada Pelo amor E pelo carinho de vocês E Fiquem com Deus Tchau Oi minha linda Tudo bom Espero que esteja tudo bem Com você Eu sei que está E Eu mandei essa caixinha Eu mandei A sua cartinha Mil perdões É Bom Você já sabe de tudo Que a gente já conversou Bastante sobre isso Mas eu quis gravar Esse vídeo Pra preencher Aí esse meu Eu Né E Eu espero que você tenha gostado De todos os presentes Eu espero que É Você goste de todas as coisas Que eu te mandei Assim Com muito carinho E Quero dizer que você é uma amiga Assim Muito especial pra mim Uma pessoa que me escuta Que me dá conselho Que puxa a minha orelha Quando tem que puxar Não é de passar a mão na minha cabeça Quando eu tô errada Pelo contrário É muito sincera Fala tudo o que eu preciso ouvir E Eu amo pessoas assim E Que a nossa amizade Possa crescer a cada dia Que a gente continue assim Firmes e fortes Né Também quero mandar um beijo Pras suas leitoras Pras meninas que Que tão lá no teu blog Que tão aí no teu canal Que você só venha crescer Porque você é iluminada Você é incrível Você tem um carisma enorme Você sabe que eu sou sua fã Número zero Não tem ninguém Antes de mim Eu não sei pra onde eu tô Eu tô olhando Se é pro negócio Eu acho que tô meio Tô meio errada aqui Mas bem E Não liguem gente Eu tô na minha cozinha Gravando esse vídeo E E é isso Minha linda Continue assim Maravilhosa Amiga Fiel Super dedicada A sua família A seus filhos Ao seu trabalho Ao canal Tudo de bom Na sua vida Espero que a nossa amizade Só venha crescer Mais e mais E fortalecer A cada dia Beijo no seu coração Eu te amo muito Tchau Tchau